Uma outra profissão muito comum era nas casas de partituras, de música. Porque naquele tempo, de novo, você não tinha disco, você não tinha CD, a única coisa que você tinha era instrumentos. Se você quisesse ouvir música, alguém tinha que tocar. Ou você na sua casa, ou alguém tocar pra você ouvir a música. E tudo isso acontecia. Claro que tinha muita música improvisada, mas muito disso acontecia a partir de partituras. Principalmente por pessoas que não eram do meio musical. Não tinham uma vasta experiência com harmonia, pra chegar ali e improvisar uma música. Então se vendia muita partitura pra piano. Principalmente pra pessoas que não eram profissionais da música. E lá nessas casas que vendiam partituras, tinha sempre também quem? Pianeiro, que ficava lá pra mostrar pros clientes as partituras, como que eram. E claro que aí eles, com toda a sua maestria de improvisador, enfim, mostravam muito mais o que a partitura realmente era. A partitura às vezes era mais simples, só que eles davam um charme a mais. E as pessoas acabavam comprando essas partituras. Então esses eram os pianeiros. E aí